Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Que significado que ganha, assim, você cantar, você emocionar a rainha dos baixinhos, a lourinha do gaúcha, um menino preto pobre do Tocantins cantando. Podia cantar qualquer coisa e a Xuxa estava nos jurados. E justamente isso, assim, eu não queria desperdiçar essa oportunidade de não assumir a sua essência ali, de mostrar o que você... E de falar o que é a televisão na minha vida. E como que ela ficou? A minha amiga. Não ganhou dinheiro, mas com que tem uma amizade com o Xuxa.